Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já quero deixar e agradecer a você que tem acompanhado, que tem visto os vídeos, tem acessado. Muito obrigado. Se você está vendo o primeiro vídeo, já deixo o convite para conhecer o canal. Tem vídeos falando sobre várias coisas. E aquela história de sempre, pode comentar, deixar essa sugestão, que assim que possível eu faço um vídeo sobre o assunto que você me propõe. Tá bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão. Vou dar o primeiro início aí, para quem quer começar a tocar esse estilo, que é a bossa nova. Que é um dos estilos mais ricos do nosso país. De grandes composições, harmonias super ricas, melodias super interessantes, complexas. Então já deixo aqui a dica para quem não conhece ou conhece pouco o estilo. É um estilo muito rico, que vale muito a pena conhecer. Então assim, a proposta desse vídeo é para quem nunca tocou nada desse estilo, quer começar do zero mesmo. Então, a ideia, primeiro, é a gente entender qual é o ritmo. Como que o baixo vai se comportar nesse estilo. Primeira coisa, vamos ouvir uma bateria de bossa nova. Já que a gente tem que estar sempre fazendo essa ponta entre o baixo e a bateria. A gente tem que estar sempre buscando colocar elementos rítmicos nas nossas levadas. E na música brasileira isso é muito forte. Até mais do que até em músicas de outros países. A música brasileira é muito rítmica. Então é importante que o baixista se atenha a isso. Então vamos ouvir uma bateria e vamos entender onde está a levada do baixo na bateria. A princípio nós vamos acompanhar apenas o bumbo. Então o bumbo está fazendo esse ritmo aqui. Só assim com uma nota fica muito estranho. Não fica nada interessante. Mas é só para você entender o ritmo que você tem que repetir aqui. Agora o que você deve fazer. O primeiro passo é incluir tônica e quinta. Vamos trabalhar com a tônica e com a quinta nesse vídeo. Então o primeiro passo é a tônica e a quinta. Se você tem dúvidas sobre isso. O que é essa tal dessa quinta. Eu fiz uma série de vídeos aí há pouco tempo. Vou deixar aqui para você ir lá, dar uma conferida. E daí você pode voltar aqui. Agora se você já entende o que é essa quinta. Vamos lá então dividir esse ritmo entre a tônica e a quinta do acorde. Vamos ouvir isso com a bateria. Já fica um pouco melhor. Então vamos pensar assim. Essa é a primeira opção. É o básico de você tocar uma bossa nova. Então vamos trabalhar isso. Certo? Como você vai trabalhar isso? É importante você pegar várias músicas. Várias composições. E tocar dessa forma. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Usando a primeira parte da Garota de Ipanema. Esse grande clássico aí da bossa nova. Então o primeiro acorde é um Fá com sétima maior. Tá? Tônica é o Fá. A quinta é o Dó. Depois a gente vai para um Sol dominante. Um Sol com sétima. Tônica Sol. Quinta Ré. Certo? Dois compassos no Fá. Dois compassos no Sol. Tá? Aí mais um compasso no Sol menor. A quinta não muda. Então por enquanto a gente não vai mexer. Vai ficar Sol. E Ré também. Depois nós vamos ter um Sol bemol. Tá? Também dominante. Também. Sol bemol. Ré bemol. Aí mais um compasso de Fá. E novamente um compasso de Sol bemol. Vou tocar um pouquinho aqui agora. Com acompanhamento para você ver. Como que já vai ficar interessante. E aí E aí E aí E aí Bem, então esse aí é o ritmo básico da bossa nova, tá? É uma coisa mais simples que dá pra gente fazer pra ficar de uma forma musical, usando a tônica e a quinta, tá? Claro que a gente pode incluir mais um monte de notas, outras notas do acorde, frases, notas de passagem, tá? Posso fazer outros vídeos falando sobre isso, né? Provavelmente falarei. É um estilo que eu gosto muito e acho muito importante que os baixistas conheçam, tá bom? Então a princípio o importante é você pegar essa ideia que eu falei aqui, que eu demonstrei e passar isso pra várias outras sequências harmônicas, tá? Certo? Eu vou disponibilizar aqui no canal esse playback aqui, essa backing track da bossa nova aqui da Garota de Ipanema. Vou colocar as duas partes e você já pode aproveitar e acompanhar aí tocando a música completa dessa forma, certo? Numa próxima oportunidade eu quero falar aí sobre a inclusão de outras notas, então acompanha aí, certo? Obrigado mais uma vez por estar aí seguindo o canal, estar assistindo os vídeos e espero que eu possa, que eu esteja te ajudando, tá? Bons estudos!